Tão rara, tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida não para A vida não para não Eu sei, a vida não para Eita, a vida não para E nessa letra, nessa canção selecionada para você Lembrar que em 2022, que a vida não pare O exemplo da dona Vilma Dona Vilma, agora há pouco ela dizia A vida, minha vida não vai parar Foi o exemplo que a gente trouxe aqui agora há pouco Agradecer a Clarinha Daqui a pouco ela volta com a gente Daqui a pouco volta com a gente Deixa eu vir para cá rapidinho